Vamos criar uma aba neste balde. Vamos colocar este balde em cima de uma superfície plana. Vamos dar acabamento em volta com plastilina. Para não precisar cortar a aba, vamos preencher ela com plastilina. Colocamos o balde em cima de uma superfície plana, que será a base para a aba do balde. Vamos retirar uns pedaços da plastilina. Primeiro vamos preencher a borda do balde. Utilizamos um palito de sorvete para dar acabamento na plastilina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esta peça ainda está solta do vidro. Vamos utilizar a plastilina para ela ficar presa. Você pode utilizar cola quente também. Posicionamos o balde na superfície plana e ela fica grudada. Vamos continuar a passar a plastilina. Vamos passar na junção do balde com a base. E aí E aí E aí Utilizamos o mesmo palito de sorvete para dar acabamento na junção. E aí 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 E aí